Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento. Agradeço também o conjunto de elementos que já prestou. Qualquer das formas, tinha interesse destes prejuízos já identificados e do relatório que foi elaborado no âmbito da região do Algarve, face à ocorrência naturalmente e às consequências das inundações, dada a elevada pluviosidade, que eu gostaria de perceber é destes prejuízos e destes impactos o que é que foi identificado em termos de equipamentos municipais, o que foi identificado em termos de atividades económicas e houve também identificação ou não, pergunto, de impactos também que tenham atingido famílias em particular, as suas habitações e se esse levantamento também consta desse relatório e a constar quais é que são os impactos que foram identificados. Nós há pouco, com a Presidente da CCDR, da LVT, uma das questões que gostaríamos de perceber era agora daqui para a frente qual é que vai ser o procedimento para a atribuição dos apoios e se já dispõe de alguma informação, sabemos que a resolução do Conselho de Ministros ainda não foi publicada, mas se da parte da CCDR do Algarve, se já dispõe de alguma informação, qual é que será o montante do apoio que está previsto atribuir na região do Algarve e qual é que vai ser o procedimento, como é que vai decorrer daqui para a frente para aqueles que tiveram prejuízos, como é que poderão ter acesso aos apoios que estão previstos. A segunda questão que eu queria colocar, aprende-se com os instrumentos de gestão do ordenamento do território, a CCDR tem a responsabilidade do plano regional do ordenamento do território do Algarve, fez referência à sua aprovação já em 2006, creio. O que eu gostaria de perceber era, tendo em conta que estes fenómenos, pelo menos daquilo que, não vou aqui discutir esse aspecto, mas de acordo com o conjunto de elementos que dispomos, a probabilidade de que ocorram com maior frequência existe e é um facto, o que eu gostaria de perceber é no quadro das competências da CCDR no ordenamento do território, o que é que estão a fazer para procurar prevenir e mitigar estes riscos para o futuro.